Olá, eu sou o Edu e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Rival Play. Antes de começar, já deixa aí o seu joinha, beleza? Você gosta de games de zumbi? Morte, tiroteio e explosão? Então, eu sei disso. Por isso vim trazer um novo game de zumbi fodástico para o seu celular Android. O Outset, zumbi hunter, gráficos 3D, sangue e zumbis cabulosos. Sério, tem uns boss bem da hora aí. O jogo tá bem legal e com uma jogabilidade boa. E acho que vai rodar aí no seu celular. Pequeno Android 4.1 ou superior, pesa menos de 200 megabytes. Ah, e o jogo tá de grátis. Link tá aqui na descrição do vídeo, mas assiste o vídeo até o final, depois você vai lá embaixo. A história do jogo é aquela clássica, né? Algum doido soltou um vírus por aí e agora você tem que salvar o mundo do caos e desse apocalipse aí. Confere um pouco aí da gameplay e se gostar, é só baixar aí e ser feliz. Bom, foi por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu joinha. Compartilha no seu Facebook, Twitter, WhatsApp. Onde você tiver qualquer rede social, isso vai ser de grande ajuda. Se você é novo por aqui, inscreva-se clicando nessa bolinha RP aí na tela. Valeu e fui!